Paz o céu e a terra Paz o céu e a terra Ao enfermo que esperava a libertação Paz o céu e a terra 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 Coroado de glória Ele levantará Ontem, hoje e eternamente Eu vivo Cristo Jesus Ele é o ferro de Deus Que nos trouxe graça Em vida e luz Santo e fiel É Jesus Jesus Reventou Tudo passa Mas Cristo Glória 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 Legenda Adriana Zanotto